Exatamente Paulo, na data de ontem, por volta das 15 horas, dois indivíduos entraram em um restaurante, que fica localizado na rua Maranhão, ambos estariam de máscara e chegaram e deram a voz de assalto, efetuando um roubo no local. Eles levaram cerca de 400 reais e seguiram sentido a linha ferra, que tem ali próximo, abaixo, que faz a separação entre os bairros do Jardim Apucarana e o Jardim Ponta Grossa. Rapidamente as equipes foram até o local, realizaram o levantamento do circuito de imagens e iniciaram as diligências no entorno daquele endereço. Posteriormente, chegou até a nossa central de operações a denúncia de que alguns indivíduos teriam sido visualizados descendo a escadaria que tem ao lado do Mercado Pague Menos e adentrando em um veículo, Vectra, de cor azul. Então, nossas equipes foram até o endereço, conseguiram novas imagens dos circuitos de monitoramento de comércios ali próximo e conseguiram visualizar esses dois indivíduos realmente entrando, descendo, correndo pelo local e adentrando nesse veículo. Esse veículo, esse Vectra azul, Vectra do modelo GT, ele é uma cor, possui algumas características bem peculiares, que não é muito comum em outros veículos. E as equipes já tinham conhecimento do proprietário desse automóvel. Então, diante disso, conseguiram fazer o levantamento do endereço e ficaram monitorando a residência que possui o registro desse veículo. Em dado momento, visualizaram quando dois indivíduos saíram dessa residência, o veículo não estava lá, mas saíram esses dois indivíduos e foram sentidos a um veículo Línea, que estava amassado, realizaram um contato com o motorista desse veículo e, na sequência, saíram do local. Nesse momento, as equipes que estavam fazendo o monitoramento decidiram por realizar a abordagem, momento em que um deles acatou a ordem, sendo feita a revista pessoal no mesmo, nada de lícito foi encontrado. Entretanto, o segundo indivíduo, que já é conhecido no meio policial, empreendeu fuga. Ele passou a fugir das equipes, correu por cerca de três quadras, pulou alguns muros, invadiu residências, ele causou bastante transtorno, resistiu à prisão. E, em dada altura, ele acabou se enroscando em uma cerca elétrica, caindo sobre alguns entulhos, continuando a fuga. Ele levou a mão dele até a cintura. O policial militar, imaginando ser alguma espécie de agressão por parte, efetuou um disparo. O indivíduo continuou a fuga mesmo assim, sendo que, após cerca de três quadras, conseguiram alcançar e realizar a detenção desse indivíduo. Com ele, foi localizada, em sua carteira, a quantidade de mais de mil reais, mil cento e sessenta e dois reais, para ser mais exato. E, de pronto, o mesmo já afirmou ter sido ele um dos autores daquele roubo que tinha ocorrido um pouco antes. A partir daí, foi perguntado ao mesmo onde estaria o veículo. Ele informou que estaria na residência de uma da sua irmã. A equipe foi até o local, efetivamente localizou o veículo, fez o contato com a irmã desse indivíduo e ela autorizou a entrada das equipes em sua residência. Na residência, foi localizado na lavanderia uma camiseta de manga comprida, a mesma camiseta que teria sido utilizada por esse indivíduo de 46 anos no roubo. Ato contínuo, foi localizado o veículo e, na casa desse irmão dele, em que foi localizado o indivíduo, ele acabou relatando, além da participação dele, quem seria o outro indivíduo. Então, como esse veículo é um veículo que tem algumas características bem exclusivas, a questão da cor dele e o modelo, as equipes já conheciam quem seria o proprietário dele, já é um indivíduo conhecido no meio policial. Então, com o endereço desse indivíduo, as equipes alocaram até o endereço e fizeram uma espécie de monitoramento, aguardando se chegaria o condutor com o referido automóvel. Após certo tempo, visualizaram quando dois indivíduos saíram de dentro da residência e adentraram em um veículo Fiat Línea, um veículo amassado, parecia que havia se envolvido em um acidente. Como eles estavam demonstrando que sairiam, demonstravam certo nervosismo e demonstraram que sairiam daquele local, as equipes decidiram realizar a abordagem. No momento que as equipes se aproximaram, um dos indivíduos, um indivíduo de 35 anos, saiu correndo e sentou o próximo a algumas mulheres que estavam ali e o outro indivíduo, o indivíduo de 46 anos, acabou empreendendo fuga. Esse primeiro foi realizado a abordagem, foi contido, e esse outro que acabou correndo, passou a pular por vários muros, uma fuga bem intensa ali das equipes policiais. Após algum tempo acompanhando, ele acabou levando sua mão à cintura e o policial, pensando, imaginando ali que ele poderia estar armado, efetuou um disparo de arma de fogo, o qual acabou não atingindo o indivíduo. Somente após ele pular o último muro e se enroscar em algumas cercas ali, foi possível realizar a contenção desse indivíduo. Foi indagado ao mesmo se ele possuía, teria envolvimento com o roubo, o mesmo confirmou ter sido ele participado, junto com o seu primo, aquele indivíduo primeiro que havia sido já contido. Foi informado, solicitado a ele aonde estaria o veículo, ele informou que estaria na casa de sua irmã. As equipes deslocaram até o endereço, foi solicitada à proprietária da residência a autorização para adentrar até o local, ela permitiu, e no interior da residência, na lavanderia, foram localizadas duas camisetas de cor escura e manga comprida, as mesmas camisetas que foram visualizadas nas filmagens, o que acabou configurando ali que tratar-se dos indivíduos que teriam participado desse roubo. Posteriormente, chegou até a nossa central outra denúncia, em que um terceiro indivíduo que teria se envolvido nessa situação, estaria escondido na casa de familiares. As equipes deslocaram até o endereço, fizeram contato com a proprietária da residência, a qual permitiu a entrada da equipe. Ato contínuo, as equipes receberam uma informação que chegou até a nossa central, de que o terceiro indivíduo envolvido estaria omiseado na casa de alguns familiares dele, também no bairro Jardim Marissol. Então, as equipes foram averigar essa denúncia, fizeram contato com a proprietária do local, a qual permitiu a entrada dos policiais. Ao adentrarem, visualizaram na sala, já um indivíduo, um indivíduo de 25 anos, o mesmo demonstrou bastante nervosismo, e ao ser indagado, ele já confirmou que teria participado desse roubo. Esse indivíduo, ele estava com tintura de cabelo aparente no pescoço, então, ao ser ver confirmada nas filmagens, o terceiro indivíduo possuía o cabelo descolorido, e ele já no intuito de dificultar a identificação, assim que chegou em casa, fez essa tintura, e passou em seu cabelo, passando a ficar com o cabelo preto. Porém, ele acabou confessando, e também foi conduzido até a 17ª subvisão, junto com os outros dois detidos. Ao final dessa ocorrência, que se estendeu aí por toda a tarde, as equipes da Polícia Militar conseguiram recuperar o montante que havia sido levado, e levaram à prisão os três indivíduos que praticaram a ação, juntamente com o veículo utilizado. Esse elemento de 46 anos aí, deu trabalho para a polícia? Deu bastante trabalho, resistiu à prisão, fugiu, acabou invadindo várias residências em sua fuga, estava com um montante de dinheiro, porém, infelizmente, as equipes conseguiram contê-lo e prenderam o mesmo.